Fala aí galera, trazer um vídeo aqui, desabafo né, desculpa aí pelo tempo, tá sem postar vídeo, eu acho que eu passo mais tempo sem postar vídeo, né, como alguns sabem, mas eu tenho DP, né, então, vou resumir aqui, né, minutos, né, porque que eu tô jogando, eu tava tentando gravar, eu tava tentando gravar Free Fire, tinha vídeo pra postar de Free Fire, né, vídeo top, tu tava fazendo bug de mira, tava top demais, e tomei um ban, tipo, os caras que espequita, né, a Garena é uma filha da puta, e ainda tem gente que acredita que, que ela olha, analisa se o cara tá com hack ou não, e me tira, porque o meu amigo Tomizo tomou um ban por ele não estar de hack, tá ligado, a Garena deu ban, ele até agora não devolveu a porra da conta do Tomizo, Sério, cara, eu tô tão triste com isso, porque eu tava ganhando um público, um público de Free Fire que tava me vendo, tá ligado, quem me segue lá no Insta, tá aí o Instagram, se você quiser me ver meu rosto diariamente, meu shape e etc, sempre vou tá postando aí, né, Tomou uma, né, Quem me conhece sabe que eu não uso o Hacker nesses jogos, já joguei de Hacker no Free Fire, não jogo mais de Hacker, ó o carinha, ó o carinha, tomou uma, né, tá achando que é o K, tá jogando com o K, e é isso, galera, triste, tomei um ban no Free Fire, né, ai, isso só foi isso, mano, pior que ninguém vai me seguir, tá ligado, porque o povo, a maioria do povo hoje joga Free Fire, eu tava pegando o gosto pelo, pelo jogo, tá ligado, aí eu tomei um ban, por uma pessoa que não sabe jogar, não sabe jogar, a pessoa que me deu ban não sabe jogar, né, não tava de Hacker, já, já vou logo dizendo, porque, ah, se você ter jogado de Cheetah de novo, não, não tava de Hacker, tanto que eu tô baixando, sempre baixo por aqui, sempre baixo por aqui, e não tava de Hacker, não tava, porque no, se eu baixar pela Play Store, demora pra caralho, tá ligado, e eu não baixo, aqui tá demorando, porque a minha internet também tá lenta, não sei se eu entrei na minha conta antiga, né, se deu, eu for olhar agora, se deu bug na minha, se foi na minha conta antiga, se for na minha conta antiga, eu aviso aqui pra vocês, se eu tomei ban ou não, mas certeza que, que eu tomei ban, certeza porque, pô, os caras, esse dia eu tava jogando, fazendo bug, os cara, velho, os cara, fica olhando, é incrível, né, velho, fica olhando lá o cara, quando terminar a partida, eu vou dar ban nesse cara, dar ban, aí 4, 5 caras, dar ban no cara, né, às vezes o cara tá jogando fino do fino, treinando, que, também, que eu sei que tem gente, o Free Fire que treina pra caralho, no sul do banco pro sul, tá ligado, aí me deram ban, esses filhos é da puta, tá ligado, aí, eu tô muito puto, vou ter que voltar a estar treinando aqui, no pub, e vocês aí, peço compreensão, eu não tô, não vou ficar fazendo vídeo de, 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 pub, porque eu odeio Free Fire, eu amo Free Fire, eu tava gostando já de Free Fire, né, gostei, peguei o gosto pela coisa, e, vem uma dessa, né, a Garena é a maior fila da puta, banne qualquer um, tá ligado, banne qualquer um, tá, a minha DP, velho, eu já tava parando, já de fazer vídeo, já tava parando, tava parando de treinar, eu tava parando de tudo, tava treinando muito, vocês viam, né, e eu, os que não via, porque não me seguem, no meu canal, já segue aí, vou deixando aí, eu acho, o link na descrição do meu Instagram, depois vocês procuram lá, pois bem, né, meu gato aqui, decu, recentemente, achei um gato, quem me segue lá, vou dizendo, segue lá, eu vou dizer de novo, segue lá, né, meu gato decu, pô, velho, esse cara, dá ban, porque não sabe, pô, não sabe jogar, não sabe jogar, deram ban em Tomizo, né, quem conhece Tomizo, Tomizo não usa hacker, né, Tomizo comprou o passe, encheu o Free Fire de diamante, encheu o Free Fire de diamante, e deram ban nele, mó sacanagem, tá ligado, mó sacanagem, se for um cara, que nem eu aqui, que é um cara que, eu junto, eu junto dinheiro pra comprar minhas coisas, então, se for um cara, igual a mim, mano, você já, já vai passar mal, velho, se a sua classe for igual a minha, que sou pobre, não sou rico, você vai passar mal, com o Free Fire, né, a culpa não é do jogo em si, e sim, a culpa é da própria Garena, que não tem uma empresa, pra tá, administrando, o jogo, tá ligado, isso é uma puta sacanagem, com o jogador, puta sacanagem, com os players, tá ligado, quem joga o Free Fire, tá lá de boa, jogando, curtindo o jogo, essa porra desse jogo, tem isso, velho, infelizmente, tem gente que, ainda joga, ainda curta o jogo, por isso que eu tava tentando fazer, eu vou estar postando aí no canal, acho que hoje, ou amanhã, ou se não se caso, esse vídeo aqui, eu morrer, porque eu tô, tô muito ruim no pub, não tô treinando no pub, parei, eu parei mesmo, porque eu tava me irritando ao máximo, ontem mesmo, eu tava jogando no pub, e o cara fez squad com o outro, e eu tava jogando com o Luiz, meu amigo que tá começando a jogar, né, ele tá com o objetivo de ser pro player, e pelo menos eu acho que ele tá com o objetivo, ele tá, ele tava falando ontem comigo, né, e sucesso a ele, velho, sucesso a ele, porque pra você jogar aqui, você tem que ter culhão, porque não, você vai passar muita raiva, tem muito hack, ele disse, eu sei que tem hack, ele já sabe, tem hack aqui, muito hack, porra, tiro aqui na frente, tem muito hack, se tiver ouvindo umas horas de fundo aí, meu gato, meu gato tá arranhando aqui, tem que ter coragem pra jogar free fire, velho, não, é pub, porra, eu tava tão feliz jogando free fire, porra, eu tava tão feliz, tava fazendo bug de mira, fechando, tava fechando, porra, isso é isso, bola pra frente, tomara que vocês curtam eu, jogando, pub team, né, não tenho culpa, vou dar meu jeito, não sou um deus, eu não posso estar me desbanando, eu sou um dono do jogo, né, e quem me conhece aí no canal, sabe que eu uso hack, mas eu não uso hack no free fire, nem no pub, uso sim hack em outros jogos, então se eu for banando em outros jogos, eu quase nem ligo, tá ligado, ó lá o carinho deitado, fazendo o que ali, meu amigo, né, já pra ter pegado a outra arma, mas enfim, né, galera, então eu peço compreensão de vocês, oxente, porra torrinho, tomou esporro, tomou esporro, tomou esporro, o carinho aqui, é um botzinho, aquele bot de lei, o cara tá botando a cara ali, pra ver se consegue matar, tomei de trás, você sabe também, no pub, tá tendo muito hacker, né, né, é triste, como também tem jogos que tá sofrendo por um hacker, e talvez eu jogo de hacker em jogos offline, jogos que não afetam para outros players, e hack essas coisas, né, então, nem adianta tá xingando eu aqui, nos comentários, me dizer que eu sou lixo por jogar jogos, todo mundo jogou porraqueado, é a mesma coisa, é a mesma coisa, fechou pra lá, eu vou dar um jeito de ir pra lá, de qualquer jeito eu vou ter que ir, caramba, me deu um tiro, um tiraço aqui na cara, olha lá o carinha, olha lá o carinha, matei, estourei o cara na bala, tô ruim, mas também não tô com aquelas coisas não, porra, é, é sério, velho, eu tinha raiva do Free Fire, claro que todo mundo tem raiva do Free Fire, todo mundo que joga pub tem raiva do Free Fire, mas vocês tem que, Free Fire não, é, é, e não é um jogo ruim, é, e não é um jogo ruim, porque o Free Fire me ensinou algumas, algumas coisas, treino, treinar pra ser alguém, velho, o cara tomou um Red ali, nunca mais que o cara bota a cara, pra descer, o cara sabe ali que eu, né, tô naquele pique, deixa eu ver se eu consigo matá-lo, se eu não conseguir matar de boa hein galera, essa play aqui não é pra eu ganhar não, eu tô ruim, já matei 4, já tô na minha, não tô na minha meta né, porque eu já fui macho aqui ó, 19 kills já aqui nesse jogo, mas tudo a ver que ele atualizava, ele estirava aqui ó, acho que começa desse no pub normal também né, é, vou começar a contar um pouco da minha história também, aqui, não sei, eu, eu era um cara, que o povo me zoava muito, tá ligado, por não saber jogar algumas coisas, e tem um carinha aqui nesse jogo, que eu sempre, eu chamava ele de pai, várias outras coisas também, eu chamava ele de pai, porque o cara era pró, né, eu achava ele pró, antigamente quando eu não sabia jogar essa porra, esse jogo, eu chamava qualquer um de pró, aí eu chamei ele de pai, aí eu comecei a chamar ele de pai, 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 e ele pegou, eu chamava ele direto, pai, bora jogar, bora jogar pai, né, e ele tomou um ban, e parou de estar jogando esse jogo aqui, como qualquer outro jogo né, é, tomou um ban, e isso foi meio que censurativo, porque até ele não ligou muito, eu achei que ele ia ligar né, mas ele parou de jogar qualquer outro tipo de jogo, depois que ele tomou um ban aqui, o que que ele tá fazendo hoje eu não sei, nem, 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 nem pergunte, porque o cara falava inglês, e eu sei um pouco de inglês, e eu arranho inglês, né, ó, o cara pegou o carrinho ali, pai, eu vou descer aqui, eu pego a cova, é foda quando tenta, quando pessoas normais, tenta né, ser pró, inacreditável, e do nada, nesse mesmo percurso, usa hack, e nunca é banido, conta a bala não é, vai contar a bala não, sério, que não vai contar a bala, a minha internet também, esse dia tá um lixo, também não tô trazendo por causa disso galera, a internet tá um lixo, pegou essa arma aqui, cadê aqui, vem cá, né, eu queria, eu sempre, tentei contar com vocês daqui, do canal, né, porque eu não sou uma pessoa também, fácil de tá lidando, ter um momento de, de fraqueza, então, eu sempre contei com vocês, tá, vou ter que correr agora, sempre treinei nesse jogo, você sempre vira eu treinando, sempre amei, Publight, né, sempre joguei muito, sempre treinei, sempre me esforcei, e pra, esse, o meu único prêmio aqui, que eu sempre quis, era ser reconhecido, né, todo mundo sonha em ser reconhecido, por uma coisa boa que faz, né, eu queria ser reconhecido, eu vou ficar mostrando aqui, eu tomar um tiro, e é isso, eu virei um pró, nesse jogo, eu virei um boss, nesse jogo, praticamente, eu não sei, não sei, pode ter gente, porque, todo mundo um dia, evolui, então, quem quiser, me superar, quem já tentou me superar, deve ter conseguido, não duvido nada, né, mas eu digo, não é fácil, porque eu treinava dia e noite, eu virava noite, vocês já tentaram virar noite, se vocês tentaram virar noite, então tenta, tenta virar noite, vocês vão descobrir, uma coisa de cima, de dificuldade, que é você treinar, e ter outros tipos, de pessoa, discriminando, o que você faz, todo mundo me zoava aqui, me zoava, passava dia e noite, até pró porra nenhuma, até eu me aceitar, que eu sou pró, né, então eu aceitar, que eu sou pró, pode ver, que eu sempre morro, pra bobeira, morro de bobeira só, morrer por alguém que, ah, por bug de internet, porque eu não tenho internet boa, querendo, ia balar 64 mega, né, porra, mosquê, mosquê, porra, internet, como eu digo, a minha internet, não é, essas coisas, mas olha, que eu sempre morro, pra, bug, seja de internet, seja de qualquer coisa, mas é isso, não vi ninguém, hoje, hoje em dia, que, se compare a mim, não existe, outra pessoa, que se compara a mim, aqui no, no pub, né, então foi isso galera, tomei um ban, no pub, no pub de Mobile Light, não, tomei um ban, no Free Fire, e foi isso, né, falou galera, desculpa aí, qualquer coisa, e foi isso,